E aí, antenados! Tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo. E olha só, mais um unboxing de importados, mano. Dessa vez, ó, tem caixinha grande por aqui, hein? Bora ver o que que temos aqui? Tem algumas informações importantes, senhoras e senhores. Tipo, alguns desses produtos chegaram cinco dias depois de postados. Olha que maravilha! Vai, Brasil! Eu vou começar por esse. Essa caixinha aqui, vem que eu já sei o que que é e tal. E tudo mais. Eu vou deixar aí na tela, tá? A informação de quanto tempo durou. Porque neste exato momento a minha internet caiu. Olha que coisa boa, né? Vai, internet! Vamos que é nóis! Dificuldade pra abrir uma caixinha. Olha isso aqui, mano. Tá muito bem empacotado isso aqui. Esse produto aqui, eu comprei através da Quintry, tá? Já tenho até as informações aqui. Comprei através da Quintry, que é uma espécie de redirecionamento, tá? É um redirecionador lá dos Estados Unidos. Então, é um dos redirecionadores que eu utilizo. E vem muito bem embalado, muito bem fechadinho. E é um produto que eu já mostrei várias e várias e várias vezes aqui no canal. Aqui, ó. Cartão SanDisk Extreme Pro. Cara, eu tenho já uns 4 ou 5 desse aqui e não paro. Toda vez que eu posso, eu compro mais um. Porque esses cartões aqui não me deixam na mão. SanDisk, paga nóis, mano. Porque não tô recebendo nada, mas eu gosto muito desse cartão. Pra você que faz fotos, vídeos. Esse aqui é um cartão SD, tá? Pra minha câmera aqui. Mas tem o modelinho micro SD. E esse Extreme Pro não me incomoda em nada. Eu comprei um Lexar, que me incomoda. Volta e meia da mensagem ali na câmera. E por isso, eu compro desses aqui. Sempre que eu posso, eu deixo eles aqui pra mim utilizar. Então, primeiro item é um item já batidaço. Eu vou pra esse pacote aqui. Menorzinho. Bora ver o que temos aqui. Vamos abrir aqui com toda a calma do mundo. Só que não. Porque... Ih, já rasguei tudo aqui. E olha só, olha só. Mais um, mais um cartão, velho. E olha só, esse é de 128, ó. 128, olha aqui. 64 GB e 128 GB. Coisa boa, coisa boa. Eu gosto desses cartões demais, mano. Demais mesmo. E aqui atrás tem a informação de velocidade deles. Eles chegam a... 95 MB de leitura e 90 MB de escrita. Vamos continuar, que agora eu acho que vai ter algumas coisinhas diferentes. É pelo menos o que eu espero. É o que eu lembro. Tem umas coisas diferentes, sim. Aqui dentro não tem mais nada. Veio muito bem embalado. E esses daqui já foram comprados através do Tienda Mia. Que é outro... Outro redirecionador, tá? É um outro redirecionador. Direcionador, esse daqui... Ah, eu esperava que fosse mais leve esse daqui. Isso aqui é justamente um porta-cartão. Olha só. Isso aqui é um porta-cartão. Da... Que hora foto. Que hora foto. Olha assim. Acho que é mesmo. Que cabem oito cartões. Isso. Não, doze, doze, doze. Doze, né, seu animal? Doze cartões aqui, ó. Então dá pra mim guardar tanto se ele for micro quanto se ele for normal. Isso é muito bom. Então depois eu vou guardar eles aqui. E fica guardadinho, ó. Tudo dentro dessa caixinha aqui. Muito bacana. Agora... Essa daqui é até mais pesada. Mais pesadinha, tá? Então, bora ver. Bora começar a abrir aqui. Vamos lá. Que essa caixa é um pouquinho maior. Aqui tem um recadinho da tia da Mia. Ó. Bem... Bem... Bem preenchidinho. Cara, isso aqui era as compras da patroa, mano. Isso aqui era as compras da minha esposa. Não era pra mim abrir essa caixa. Mas agora que eu abri, eu vou mostrar. Ah, plástico bolha. Esse plástico bolha. Olha o tamanho do plástico bolha. Esse daqui também veio da tia da Mia. Eu acho que eu já falei isso, né? Ih, rapaz. É só compra da mulher, velho. Eu não deveria ter aberto isso aqui, não. Mas olha só. Já que eu abri as compras dela. Olha isso daqui. Ela curte muito Harry Potter. Tá? Eu ainda acho o Senhor dos Anéis melhor. Mas eu acho o Harry Potter muito da hora também. Esse daqui é um quebra-cabeça de 550 peças que ela comprou. Olha isso, cara. Caixinha muito da hora. Tá? Tá todas as pecinhas aqui dentro. Ela vai fazer eu montar isso aqui depois com ela. Vamos lá. Aqui aqui tem mais um. Cats and Charles with Socks. É mais um quebra-cabeça. Esse aqui de 750 peças. Meu, a mulher se apavorou a comprar quebra-cabeça. Aqui tem mais um. Mais um puzzle. Deixa eu ver quantas peças é esse aqui. Mais um de 550. Cara, é muita falta do que fazer e comprar três quebra-cabeça, né? Harry Potter ou o Senhor dos Anéis? Eu prefiro o Senhor dos Anéis, tá? Aqui tem mais um negócio aqui que eu tenho certeza que eu não devo abrir. Mas como eu estou fazendo unboxing, tá? Eu vou abrir. Eu vou abrir e vou mostrar o que que é. Por quê? Ai, eu já rasguei a sacola. Eita! Ah, só. Olha esse aqui, ó. Eu não vou tirar o envelope. Mas aqui está escrito Hogwarts. Ah, moleque, hein? A mulher tem um bom gosto pra parada. Ela comprou. Isso aqui é uma necessaire, pelo jeito, tá? Eu, por tudo que eu entendo de moda feminina, eu acho que isso aqui é um necessaire. E temos mais um. Ah, tá. Agora eu tenho um bom motivo pra dizer pra ela por que que eu abri. Porque aqui dentro tem uma compra minha. Ah, tem mais um produtinho aqui. E é um relógio. Um reloginho feminino. Muito das horas também. Achei legal. Vamos deixar a caixa aqui. E vamos abrir esse daqui. Não cai não, caixa. Não cai não. Esse aqui eu acho que é o meu. Acho que de tudo e o tamanho da caixa, todas as compras eram da patroa. Da minha esposa. Deixa eu ver. Não tem lugar pra abrir isso aqui? Não chama. Opa, abriu. Vamos lá. O Air Pro. Você conhece? Eu vou até tirar aqui que eu já sei o que se trata. Deixa eu dar uma arrumada no Visualis. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Olha só. Tchanan, tchanan. Isso aqui, senhoras e senhores. É um óculos. Espero que sirva na minha caruda. Eu espero que sirva. Vamos abrir aqui. Comprando óculos da China. Ah, é da China. É dos Estados Unidos. Mano. Fiquei style, hein? Não, eu preciso até fazer um unboxing assim. Aqui tem um negocinho pra limpar. E aqui tem uma espécie de chaveiro. Ah não, isso aqui é uma chave pra apertar o óculos. Que da hora. Curti. Muitas paradas legais. Mas eu tô pensando mesmo que eu tô muito enrolado. Com o tanto de quebra-cabeça que a minha esposa comprou e que ela vai fazer eu montar. Mano, eu tô enrolado mesmo. Eu me lasquei. Mas calma. Você não achou que ia terminar o vídeo sem eu falar pra vocês, né? Esses três pacotes passaram sem taxa de importação. E eu também não tive que pagar taxa de despacho postal. Muitas pessoas nas lives que nós fizemos comentaram. Ah, código não sei o que, não sei das quantas, está passando sem taxa. Rapaziada, esse lance da taxa de despacho postal tá meio que na sorte também, tá? Porque tem alguns que passam com taxa, cobram-se os 15 reais. Tem outros que não. Então, vejam o meu caso, os três pacotes não tiveram que pagar a taxa dos 15 reais, tá? Não teve nem taxa de importação, nem taxa de 15 reais, beleza? Se você curtiu, deixa o gostei, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva aqui no Geek Antenado, que tem vídeo novo todos os dias, trazendo algumas experiências com compras de importados, com experiências sobre produtos que nós testamos e muitas outras coisas pra facilitar o seu uso da tecnologia, beleza? Então se inscreve aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!